Abre o boteiro da cancela, obrigada por vocês, o braço da capira dourada É um lugar do seu pai da olhada, de sol dourado, sol do rapa dourado Subi a capira, obrigada por vocês, o braço da capira, Israel, França, Rojas, Ocheiros Não é gostar? Crente grão, você não pode ouvir, tem tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudar, bem longe, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu Tem como voltar pra você Tem como voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como voltar pra você Tem como voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixe o pé na vida Saudade, tem bom, sou eu Meu coração ainda deu Se tua ainda não percebeu Tem como voltar pra você Tem como voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como voltar pra você Tem como voltar pra você E tu Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como voltar pra você Tem como voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como voltar pra você Tem como voltar pra você Volta comigo, bebê